Eu venho denunciando sistematicamente aqui no canal que mesmo tendo aquela que, na minha opinião, é a luta mais difícil da sua carreira contra Tony Ferguson no dia 18 de abril, Habib Nurmagomedov, o campeão dos leves, parece um tanto quanto, eu diria, disperso. Primeiro ele desviou do seu curso, saiu do caminho para provocar Conor McGregor, em provocação que não dá camisa para ninguém, e agora o seu pai, que é o líder, o mestre, tem uma posição hierárquica muito forte em relação ao Habib, mordeu a isca de Floyd Mayweather, que havia postado no seu Instagram uma montagem com uma luta dele com o Habib em 2020. Acho perigoso, Tony Ferguson não é brincadeira, é um daqueles desafios que você tem que estar 100% focado, mas enfim, as coisas são como são e se joga com as cartas que temos na mão, certo? A situação é muito simples, Dona White e Floyd Mayweather já se reuniram e concordaram publicamente que Money sairá da aposentadoria em 2020, fará uma luta com o Dona White o promovendo. Portanto, a chance dessa luta do Floyd ser contra o lutador de MMA que tem contrato com o Dona White é enorme, até porque o Floyd tem 42 anos e não está treinando como um atleta de elite há bastante tempo, então ele não vai voltar para fazer uma luta de boxe profissional contra o atual campeão do mundo, correndo o risco de perder uma invencibilidade construída em décadas. E meus amigos, para bater 70 quilos, que é o máximo que o Floyd aceita lutar com e gerar receita suficiente que justifique uma bolsa de 50, 80, 100 milhões de dólares para o veterano, só existem dois nomes no mercado. O primeiro deles, obviamente, é Conome Gregor e a gente já viu o que acontece quando eles se encontram. O segundo é Habib Nurmagomedov, talvez forçando muito uma barra, Nate Diaz ou Jorge Magidão, mas ainda assim acho que não seria viável economicamente contra esses dois últimos. E a grande realidade é que qualquer luta que você case entre Habib Nurmagomedov, invicto, campeão no MMA, e Floyd Mayweather, invicto, multicampeão no boxe, é completamente tosca. Se for uma luta de boxe, é absolutamente desequilibrada e desigual, e se for uma luta de MMA, a mesma coisa. É praticamente um estupro. Vocês sabem que eu sou contra, acho um caça-níquel desnecessário, é comparar laranjas com pera, são duas frutas completamente diferentes, mas... Pela primeira vez eu ouvi uma ideia, unindo esses dois nomes, Habib e Mayweather, que tem algum risco de sair do papel, e confesso a vocês, achei interessante. E ela foi dada exatamente pelo paizão, o seu abdumanap Nurmagomedov, em entrevista ao site russo Taz. Abre aspas. Mayweather tem um currículo de 50 vitórias e nenhuma derrota. Ele é o maior do boxe e quer lutar com o mesmo campeão que não perde uma única luta, que é o Habib. Nós oferecemos qualquer dia, em qualquer lugar, com uma única condição. 11 rounds de boxe e 1 de MMA. Nós vamos fazer 11 rounds em pé contra o melhor boxeador, então por que não fazer 1 round nas regras de MMA conosco? Em primeiro lugar, eu disse que essa ideia tem algum risco de ser comprada porque ela favorece bastante o Floyd. São 11 rounds de boxe antes do round de MMA. Se o Habib for nocauteado, não tem round de MMA. E a gente tem que entender que, gostando ou não, o Floyd é o lado A da negociação. Ele foi o atleta mais bem pago, talvez, da última década. E, repito, ele não é burro. Aos 42 anos, ele não vai pegar um rabo de foguete cuja chance dele vencer é praticamente zero. Ele só vai assinar algo que ele saiba que ele tem muita chance ou 100% de chance de ser bem-sucedido. E a chance dele nocautear o Habib em 11 rounds de boxe é enorme. Eu diria que 99,9%. Mas, ainda assim, como luta é luta, haveria chance de 0,01% de, sei lá, o Habib se movimentar demais, correr, agarrar, fazer antijogo, tomar todas as punições do mundo, mas não acabar nocauteado. E aí, meus amigos, obviamente, se ele não estiver tão avariado assim, conseguir ficar de pé, andar e tiver com sentidos intactos, a gente vai ver a luta de um dos maiores grapplers da história do MMA contra um rapaz que nunca fez uma aula nem de wrestling, nem de jiu-jitsu. E, sendo muito franco com vocês, acho que toda essa curiosidade de dar alguma zebra e de acontecer algo completamente inesperado na história dos esportes de combate formaria o maior pay-per-view de todos os tempos. Mas, claro, antes de todo esse mundo de fantasia sair do papel, tem o bicho-papão pela frente. Se Habib não bate Ferguson em Nova York, não tem segunda luta com McGregor, não tem luta do milhão com Floyd Mayweather, nem nada disso. Então, é prudente que o foco dele esteja de novo no lugar certo. Mas, como sempre, são apenas os meus dois andavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa ideia extravagante do seu abdumanap? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Cris Borg, a campeã de tudo. Vocês conferem a resenha aqui do lado, ela faturou o cinturão peso-pena do Bellator, mais um para a carreira. Muito obrigado pela companhia de sempre, um grande abraço e até a próxima.